Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Thumma amma ba'd Respeitados irmãos e irmãs Vamos tentar conversar um pouco hoje Em torno do assunto Que já podem ver O seu tópico, não é? E vamos tentar conversar em torno deste assunto insha'allahu ta'ala E quero lembrar a todos que insha'allahu Hoje, quando forem precisamente 14 horas ou 13h45, teremos a presença Do Sheikh Mohammed Namish Para falar-nos Do divórcio Teremos como apresentadores Do programa Ou como apresentador do programa O nosso irmão Mahmoud Omar E desde já Endereçamos boas-vindas A todos os que estão a entrar nesta live Que para juntos podermos Conversar, falar Em torno deste mesmo assunto O assunto tem a ver com Profetas, não é? O assunto tem a ver com Profetas Profetas Portanto, ao longo destes minutos Vamos tentar falar sobre Sobre este assunto, não é? Bom Respeitados irmãos Nós Nós Principalmente eu Não é? A minha pessoa Não gosto muito Quando As pessoas Ou Mal falam Do islam Isto faz com que Por sim por não Então A gente Convide as pessoas Para Podermos Não é? Frente a frente Conversar sobre Sobre o assunto E Já tenho ouvido falar Né? Já venho ouvindo Falar De um certo profeta De um suposto profeta Chamado Cacou Filipe Eu sei que Prontos Não seria digno Não é? Falarmos isto Nesta plataforma Mas Eu penso que Há esta necessidade De Tentarmos Trazer o assunto Que é para Posteriormente A gente poder Fazer uma conversa Frente a frente A frente Mas antes Deixa-me dizer que Os discípulos Deste Dito profeta Eu não sei se isto Seria uma provocação Mas Se é uma provocação Talvez Estou a responder Uma provocação Né? Porque Não posso estar Satisfeito Não posso estar Satisfeito Ver Ver O islam A ser mal falado E eu manter-me calado E vocês podem ver muito bem Que Existem assuntos Que são tocados Pelos Nossos teólogos E estes assuntos Eu evito Ou então Não os trago Porque sei dizer que já são Já foram respondidos Não sei se posso perceber Assim Por exemplo Há assunto Né? Por exemplo Temos o assunto de Como se chama De Cabo Delgado Por exemplo É um exemplo que estou a dar Por exemplo Temos esse assunto de Cabo Delgado A insurgência Né? É um assunto que A entidade máxima Islâmica Já veio A público Explicar Que aqueles não fazem parte De muçulmanos Né? Daí que Nós Como Digamos Como Miúdos Assim podemos dizer Nada podemos falar Em torno do assunto Enquanto que A entidade máxima Já explicou Temos o assunto Coronavírus Coronavírus Alguns teólogos Muçulmanos Vieram a público Não é? Falar até da Da especulação Dos preços Né? Há 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 alguns muçulmanos Que Tentaram Não é? Subir os preços E tal Há teólogos Que vieram a público Dizer que isto não se faz Né? Disseram que isto não se faz Né? Então nós Como peste miúdo Né? Desculpa a expressão Não podíamos falar mais nada Visto que é um assunto Já falado Né? E há vários outros assuntos Que Eu basta ver que este assunto Já foi falado Principalmente a minha pessoa Porque sei que só Tenho pouco conhecimento Não Prefiro não os falar Né? E é preciso que a gente Meta um pouco o dedo na ferida Que é para ver se Conseguimos Dissipar algumas dúvidas Das pessoas Né? E também deixe-me vos dizer Que quando houve aquela conversa Entre este Um dos discípulos Do Cacó Filipe Num dos canais televisivos Muitas pessoas disseram Comentaram e tudo mais E propuseram para que a gente Fizesse um debate frente a frente Na verdade eu mandei mensagem Aliás foi o próprio Pedro Aleixo Que mandou mensagem para mim A dizer que era o Pedro Aleixo Porque eu fiz uma publicação No Facebook Não é? A falar exatamente Sobre este cenário Não é? Que haviam trocado Neste canal televisivo O Pedro Aleixo Mandou mensagem para mim A dizer que queria Que a gente fizesse Um debate Não é? E eu concordei Mas os moldes Não é? Do debate Não foram muito bem Digamos Acordados Porquê? Nós dissemos Que estaríamos Preparados Para um debate Frente a frente E nós daríamos Digamos Patrocinaríamos Este mesmo Este mesmo debate Né? No auditório E nós estaríamos prontos Enquanto que O nosso companheiro Pedro Aleixo Disse que Estaria Estaria Pronto Para poder estar Num canal televisivo E também Falou E até falou De um certo jovem Que tem o seu canal Né? Chamado Beleza em Pessoa Né? Não sei Não sei se é este nome Mas Poucos conheço Né? Porque estou mais interessado Nesta religião comparativa Portanto Chegado Chegado a este ponto Não conseguimos chegar Isto é Não chegamos a nenhum consenso Não é? Face a esta situação Não chegamos a nenhum consenso E eu fiquei ainda Por conversar com os meus companheiros E alhamdulillah Conversei com eles E eles disseram Que nós Canal televisivo Não Porque o tempo É totalmente cronometrado Mas Se Os canais televisivos Quiserem vir filmar O debate No local onde vai acontecer Tudo bem Não há problemas Nós estamos prontos Mais uma vez Eu tive que dar resposta Ao Pedro Aleixo Não é? Para dizer que Podemos Aceitamos Convidar canal televisivo Ou canais televisivos Para o nosso debate Que vai decorrer Num auditório Não é? Mas Não aceitamos Irmos a uma televisão E ficou assim O impasse Vou-vos ainda contar Que Ao longo da sua pregação O Pedro Aleixo Passou por Inhambani Encontrou-se com o senhor Danilo Natu Não é? O presidente do conselho islâmico Ao nível Ao nível da província de Inhambani Encontrou-se com ele E o senhor Pedro Quer dizer Encontrou-se com ele Ele esteve hospedado No hotel Do senhor Pedro Isto é Do senhor Danilo Natu Né? Portanto Quando lá chegou Ele começou a dar daua Isto A convidar O senhor Danilo Natu Para aceitar Capo Filipe como profeta E o senhor Danilo Natu Deu a ele O meu número Disse não Fala com esta pessoa Porque é a pessoa mais ideal E ele disse Não Já falei com este Este negócio O debate televisivo E tudo mais E pronto O senhor Danilo Natu Ligou para mim Conversei com o Pedro Aleixo Eu disse para ele Para o Pedro Aleixo Olha, nós ainda Estamos muito Mas muito bem preparados Não é? Para um debate De frente a frente Estamos prontos Né? Então ele disse Ok Havemos Havemos de Programar Quando eu voltar De Nyamban Quando eu estiver Em Maputo Iremos programar Este debate Quando Isto é Nunca mais chegou a Maputo Não é? Não sei se chegou a Maputo E não quis me dizer Mas Eu me recordo Dois dias depois Liguei para ele Para saber Aliás mandei mensagem para ele Para saber se já estava em Maputo Nacional Não disse nada Disse que ainda não estava E O assunto morreu assim Este é o ponto número 2 O ponto número 1 É que O debate que aconteceu Na Matola 700 No cinema 700 Os que iriam Participar daquele debate Seriam Os Os discípulos de Cacofilipe Né? Falei com Oswaldo Guambe Oswaldo Guambe Se a memória não me trai Oswaldo Guambe Que é o representante A nível da província de Maputo Né? Entramos em conversações Muito longas Ah Ah Foram muitos dias De conversações Eu até fui Fiz a questão De ir para a sede deles Na Machava Num domingo Ah Ah Onde fui obrigado a esperar A missa deles Ah A missa deles Que era para fecharmos O dossiê Deste debate Que haveria de acontecer Na Matola 700 Ah E Reunidos com todos os membros Não é? Acordamos Que iríamos Que iríamos fazer o debate E o debate O debate estaria em torno da profecia Ah Se de facto Cacó Filipe é profeta ou não Por isso que Pusemos o tema As características de um verdadeiro profeta Perceberam? Portanto Os que Ou aquele debate Aconteceria Ah Estava marcado Para Muçulmanos E os discípulos de Cacó Filipe Mas não imaginam o que que aconteceu Não imaginam o que que aconteceu Depois de tantas despesas Foram trinta e tal mil meticais Que a gente gastou para o auditório Foram trinta e tal Mil meticais Se a meu nome trai Ou foram trinta ou trinta e tal Mil meticais Que a gente gastou para o auditório Os discípulos de Cacó Filipe Não entraram com nenhuma despesa Perceberam? Não entraram com nenhuma despesa Porque muitas das vezes o que acontece nos debates É que a outra parte dá cinquenta por cento Nós damos cinquenta por cento Bom Esse Digamos Em outros debates Não é? E nem são nossos debates Porque muitos dos nossos debates Ou os debates que nós já fizemos O único debate onde Houve com participação da parte cristã É apenas o debate que fizemos numa igreja Qual foi a com participação cristã? A com participação cristã foi de termos cedido o espaço Mas todos os debates que nós temos feito Nós é que entramos a cem por cento Não é? Damos Alugamos o salão e tudo mais Tudo isto para mostrar Não é? Ao mundo que na verdade Nós estamos interessados Em conversações Não é? Em conversar sobre a religião Não só estarmos aí a nos acusar Este é falso Este é isto Não Nós temos que conversar Nós temos que sentar juntos Porque é assim como o Coran ordena Não é? Portanto Depois de tudo estar muito bem organizado Mas Atenção Eu já tinha esta consciência Este pensamento De que A qualquer altura Estes podem desmarcar Eu já tinha este pensamento Por isso que Arranjei uma retaguarda Falei com um certo Um certo pastor Não é? Pastor ou presbítero Chamado Lino Organizei dois debates Na mesma data Isto é Isto é Para quando estes Do Cacó Filipe desmarcarem Estes pelo menos estarão no ativo E se estes desmarcarem Outros estarão no ativo Neste caso Conversei com O pastor Lino Não é? Da igreja evangélica Da igreja Assembleia de Deus Não é? Igreja evangélica Assembleia de Deus Não é? Acionei a ele Marquei a mesma data Não é? E Começamos aí A fazer os preparativos Nos dois lados Nos dois lados Começamos a fazer os preparativos Não imaginam Discípulos de Cacó Filipe A última hora Já não atendiam o telefonema Eu ligava, ligava Não queriam mais atender Oswaldo Guambes Capulio de vez Nunca mais Quis conversar comigo Né? E Eu como já estava Já estava pensando nisso Porque Este é o nosso pão de cada dia Né? Sermos partidosistas Este é o nosso pão de cada dia A gente conversa muito bem Com as entidades Por isso que Quando as pessoas colocam até Esta questão de Por que que não convidam grandes pastores Por que que não sei lá o que A gente só fica Mantém-se calado Porque temos que calar Não é? Mas não porque nós Não temos tido esta preocupação De conversar com Ou então Não temos tido esta preocupação De nos aproximar De nos aproximar Destes tais grandes pastores Mas infelizmente Eles é que não querem nos aproximar Ou eles é que não querem corresponder Perceberam? Eles é que não querem corresponder E assim aconteceu Quando já estávamos Mesmo a escassos dias Imaginem lá Qual é a dor Eu estou a trazer isto Porque pronto Já o coração Também está a doer Ver Muita blasfémia Escrita no livro De Cacó Filipe Sobre a religião islâmica O coração já não está a aguentar Eu pensei que talvez Deixei, deixei, deixei Mas pronto Hoje preferi Explodir um pouco Explodir um pouco só Este seria um segredo Só entre nós Mas pronto Achei conveniente Exploder Estão a perceber? Portanto A escassos dias Do começo do debate A escassos dias Guambe Atende o celular Oswaldo Guambe Atende o celular É chamado de pastor É chamado de pastor Também ao nível Da província de Maputo Acho Não sei Não sei se é a nível de Maputo Ou a nível de Moçambique Aliás A nível de Moçambique Acredito que é Pedro Aleste Ok? A escassos dias Guambe diz Eu estou à espera Da autorização Dos meus superiores Hierárquicos Não posso aceitar este debate Antes De ter a autorização Dos meus superiores Já Come on O que é isso? Nós já vínhamos conversando Há bastante tempo E fechamos Esta negociação Este dossiê Nós fechamos Como é que só hoje A faltar uma semana É que você diz Que está à espera dos seus superiores? Isso é brincadeira Já gastamos muito dinheiro Publicidade A gente fez Aluguel Aluguel Como se chama? Do espaço A gente fez Compramos tudo Que era necessário Comprar As águas Comida Para os Como se chama? Nós os palestrantes Tínhamos que comer Num lugar Fizemos E para depois dizer Que já não dá Mas pronto Deixamos Não é? Deixamos E não cobramos Nenhum tostão Do que nós Havíamos gasto Não cobramos A gente não diz Olha Já que vocês Comportaram-se assim Gostaríamos que Pelo menos Pagassem Uma parte daquilo Que nós gastamos Não Deixamos Porque Islam é paz E Ficamos com a igreja Assembleia de Deus Não é? Ficamos com a igreja Assembleia de Deus E Fizemos o debate De um tema Que Na verdade Seria Debatido Com Os discípulos Do profeta Do tal profeta Cacó Filipe Portanto O que é que me faz Falar isto tudo? É Pronto Já vinha Já vinha Já vinha vendo Não é? Mas Está aqui O livro do Está Em formato Eletrônico Não é? Não sei se faço Ver Não sei se faço Ver Este é o livro Do Cacó Do Cacó Filipe Faço ver Né? Ok? Depois temos aqui Temos aqui Índice Os capítulos Não é? Se vocês forem Prestar atenção Temos aqui A pregação Cacó Filipe 13 Temos aqui A pregação Sobre o Islã Pregação Sobre o Islã Será que conseguem ver bem? Pregação Sobre o Islã Aqui Há insultos Sobre o Islã Aqui há insultos Sobre o profeta Mohamed Sallallahu Aleyhi Vassallam Há todo tipo de Linguagem Má Sobre o Islã Não estou a falar Porque estou contra ele Porque estou contra Sei lá Eu não tenho nada a ver Quem se declara Profeta Quem se declara Apóstolo Sei lá o que Não tenho nada a ver com eles Eles estão a fazer o papel deles E nós também estamos a fazer o nosso papel Isto não é nosso problema O problema maior É tocar assunto islâmico Enquanto Isto é Tocar assunto islâmico De forma distorcida E nós temos que criar estas pessoas Temos que deixar Deixarmos andar Ah Allah vai resolver Deixa lá eles Allah vai resolver Allah vai resolver Allah enviou a nós Para podermos conversar Ou para podermos falar com eles Para podermos trazer a verdade à tona Allah está a usar a nós Por isso Tomei esta iniciativa de Dizer Que este tipo de atitude De escrever Algo Não verídico Sobre uma certa religião Pode Custar caro Para Digamos Os Difusores Não é Da mensagem Por que Vão querer fazer Consumir uma mensagem Errada As pessoas Não é E Sem dúvidas Que a outra parte Também não vai aceitar Vai ter que reagir Vai ter que trazer a verdade à tona Bom Quando eu muçulmano a falar de reação Talvez podem pensar Sempre uma reação armada Ou uma reação física Estou a falar de uma reação Em termos de respostas Né E é isso que estou a fazer Né Depois de ter visto o livro E tudo mais Então cheguei à conclusão que não Para que As pessoas Não fiquem ainda Digamos No Yes 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 Então vamos tentar Ver se conseguimos desvendar Este Este tipo De Este tipo De assunto Respetados irmãos Assunto Cacou Filipe É profeta de Deus É profeta É mensageiro de Deus Cacou Filipe Ou não A resposta é Cacou Filipe Não é profeta de Deus Cacou Filipe Não é mensageiro de Deus Cacou Filipe É uma pessoa Simples Que se calhar Pode estar a ser usado Por outras forças Que não cabe a mim mencionar Não é? Não cabe a mim mencionar aqui Mas Profeta de Deus Ele não é É claro que Ele Treinou Suas pessoas Para Poderem Falar Sobre A Bíblia Não é? As pessoas até admiram Falar no X Fala muito bem da Bíblia Falar no Y Fala muito bem da Bíblia E tudo mais Isto é Conhece a Bíblia Mas Conhecer a Bíblia Não significa Estar na verdade Conhecer a Bíblia Não significa Estar na verdade Tu podes conhecer A Bíblia Podes conhecer Qualquer coisa Mas Não ser Praticante Daquilo que tu conheces Não quer dizer que Você é Ou então Não quer dizer que Os que conhecem Os discípulos de Cacou Filipe Que citam Versículos bíblicos Então Eles é que estão certos Não Não é Eu trago aqui Duas provas Para fazer perceber Principalmente Aqueles que São Porque muitas das vezes Nós vemos Que os próprios cristãos É que aderem A este tal Profeta Cacou Filipe Porque é lá Onde estão Os profetas No islam Terminamos com Nabi Muhammad Mas Dentro do cristianismo Ainda há corrente De profetas Por isso que Muitos cristãos Estão a cair Na armadilha Deste dito Cacou Filipe Não é A primeira prova Vou aqui abrir O Gálatas Não é Gálatas 1 Versículo 6 Até 9 Diz Maravilho-me De que De que Tão depressa Passasseis Daquele que vos chamou A graça de Cristo Para outro evangelho Este que está a dizer É Paulo Versículo 7 Diz O qual não é outro Mas há alguns Que vos inquietam E querem Transtornar o evangelho De Cristo Versículo 8 Diz Mas ainda que Nós mesmos Ou um anjo do céu Vos anuncie outro evangelho Além do que já Vos tenho anunciado Seja anátema 9 Assim como Já vou lhe dissemos Agora de novo Também vou lhe digo Se alguém Vos anunciar Outro evangelho Além do que Já recebestes Seja anátema Portanto Estas foram as palavras De Paulo E são palavras bíblicas Que diz Que dizem Que Se outro vier Vos anunciar Um evangelho Fora do evangelho De Cristo Então Esta pessoa Não deve ser aceita Esta pessoa Deve ser excomungada Isto é bíblia E é uma das cartas De Paulo Uma das cartas Que está inserida Dentro da bíblia E faz parte da bíblia Portanto Nós vemos Que o Cacó Filipe Ele traz Um outro evangelho Os cristãos Já deviam ter tomado Esta atenção Ele traz Um outro evangelho Que é este Este é o livro dele O livro de Cacó Filipe É o Cacó Filipe Escravo de Jesus Cristo Este é o evangelho dele Como é que ele vai trazer Um outro evangelho Visto que Paulo disse Que o evangelho válido É de Jesus Cristo Como é que ele vai trazer Um evangelho Evangelho fora daquele Que é Evangelho de Cristo O que ele deveria Fazer O que ele deveria fazer O que ele deveria fazer Era dar continuidade Com o evangelho O evangelho de Cristo Não é isso Que ele fez Ele fez o seu evangelho Enquanto que A bíblia está a dizer Quem trouxer Um outro evangelho Este então Deve ser Excomungado Este é o ponto Número um Evangelho Não há Não há mais evangelho Senão o evangelho Trazido por Jesus Cristo Todo tipo de evangelho Que vier Todo tipo de livro Que vier E a pessoa dizer Que eu fui inspirado Por Deus Então este livro Não deve ser seguido Simples Esta é a mensagem Para os cristãos Não para nós Muçulmanos Mensagem para os cristãos Tenham muita cautela No que vocês lêem Não é qualquer pessoa Entendeu Escrever o livro Diz pronto Este é o livro Que Deus Que Deus me inspirou Não Porque a vossa própria bíblia Está a dizer Que o evangelho Que deve ser seguido É o evangelho De Jesus Cristo De Cristo Não é evangelho De qualquer outra pessoa Não Mas sim O evangelho Que Jesus Cristo Trouxe ao Que Jesus Cristo Trouxe ao mundo Este é o evangelho Que deve ser Que deve ser seguido E não posso entrar Em detalhes Até sobre O evangelho De Jesus De Jesus Cristo O que eu quero chamar Aqui a atenção É sobre este Este livro Chamado livro De Cacó Filipe Este livro Não deve ser seguido Este livro Incentiva o ódio Este livro Incita a violência Este livro Fala mal das outras religiões Este livro É um livro Que não foi Nenhuma revelação De Deus E não só Não é Dentro do cristianismo Só para verem Que na verdade Há muita Há muita coisa Que deve ser Deve ser dita Sem nenhum medo Sem nenhum receio Deve ser dita Temos aqui O outro O outro testamento Não sei se Vocês lá conseguem Conseguem ler O outro testamento De Jesus Cristo O outro testamento De Jesus Cristo Este livro É de Joseph Smith O americano Não é Ele diz Outro testamento De Jesus Cristo Mas todos eles Seguem a Cristo Como é que eles Seguem a Cristo Seguem as palavras Bíblicas Como é que Tem esta coragem De dizer que nós Seguimos a Bíblia E a Bíblia está dizendo Ninguém pode trazer Outro testamento Isto é Outro evangelho Fora do evangelho De Jesus Cristo Mas ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Os líderes cristãos Estão aí A escrever Outros evangelhos E temos E temos Outro livro Aqui De San Myung Moon Que é o princípio divino Da igreja Unificação San Myung Moon Ok Virar o livro Como é que posso virar Jorge Sadaka Como é que posso virar o livro Assim Diz lá alguma coisa Para eu prosseguir Assim Conseguem ler assim Fala lá Fala lá Assim Já está Já consegue ver Já consegue ver assim Por favor Escreva muito rápido Muito rápido Virar assim Mais 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 Escreva lá Não Já não sei Como virar Porque eu havia Virado assim Não sei Como virar Ah Não conseguem Não conseguem Ler direito Ok Está bem Mas pronto Está Este Este Ah Está bem Está bem A mira agora Que explicou melhor Ok Está bem Então vou continuar Vou continuar Vou continuar A falar Portanto Temos este livro De Joseph Smith Que é outro testamento De Jesus Cristo Que eu já falei E depois temos Este livro Princípios divinos Princípio divino É o livro É o livro De San Myung Moon Da igreja unificação Vem da Coreia Então estes todos O objetivo fundamental É fazer com que O objetivo fundamental É fazer com que Digamos Sejam queridos Como Inspirados por Deus Não é Então se a fonte Ou então se eles Têm como base A Bíblia A Bíblia que diz Que não pode haver Outro evangelho Fora do evangelho De Jesus Cristo Portanto Estes todos os livros Que passam A própria Bíblia está Ou estes todos os livros Que foram escritos A própria Bíblia está A desvalorizá-los Temos também Aqui O livro Maranata Que é um dos livros Principais Digamos Na igreja Adventista De Ellen G. White Da profetisa Ela é profetisa Dizem isto Que ela é uma profeta Ellen G. White Este livro Maranata É um livro Também importante Para Os Adventistas Foi também Inspirada Ela também foi Foi inspirada Respeitados irmãos Respeitados irmãos Nós temos que ter medo De Deus Porque um dia Deus irá nos julgar O meu assunto aqui É com Cacó Filipe Não é com todos esses Mas Mostrei estes livros Para fazê-vos perceber Que Há uma necessidade Há uma necessidade Muito grande De fazer perceber As pessoas O que é inspiração O que é inspiração O que é revelação O que é ser profeta De Deus Há esta necessidade Se vocês forem a ver Joseph Smith Foi revelado por Deus Joseph Smith É um senhor Que está Em representação De Jesus Cristo Temos Ellen G. White Foi inspirada Temos Sam Young Moon Foi inspirado Temos O Cacó Filipe Agora É um Inspirado E várias Outras pessoas Que dizem Que falam da inspiração E todos esses Auto-intitulam-se Alguns deles Auto-intitulam-se Profetas Isto é para ver Que Não há Dentro Desta religião Digamos Não há um padrão Não há Digamos Um requisito Propício Não está definido Quem deve ser profeta Quem não deve ser profeta Qualquer um Entendeu Escreveu Já é um profeta Qualquer um Sonhou De já é um profeta Qualquer um Caiu De já é um profeta Então É preciso Que É preciso Que Que a gente Que nós Tenhamos Muita atenção Agora Profeta Falei de livros Não sei se faço Perceber Falei de livros Será que O livro De Cacó Filipe É na verdade Um livro Revelado por Deus A Bíblia aqui Está a dizer Não Não porque O livro Revelado por Deus Que deve ser Crido e seguido É o Evangelho De Cristo O resto De todos os livros Vão escrevendo Ainda mais livros E vão dizer Que foram inspirados Estes livros Todos De acordo Com a Bíblia De acordo Com este versículo Que nós lemos Da Bíblia Estes livros Todos devem Ser jogados Fora Porque A Bíblia Recomenda Que o Evangelho Que deve ser Seguido É o Evangelho De É o Evangelho De Jesus Cristo Ok Agora vamos Já percebeu Agora vamos Profeta Cacó Filipe É profeta de Deus Vou abrir ainda A Bíblia Que ele mais usa Que ele mais usa Para legitimar A sua profecia No Lucas 16 Versículo 16 Lucas 16 Versículo 16 Diz o seguinte A lei E os profetas Duraram Até João A lei E os profetas Duraram Até João Desde então É anunciado O reino de Deus E todo homem Emprega Força Para entrar Nele Ok Temos aqui A lei E os profetas Duraram Até João A lei E os profetas Duraram Até João Não sei se faço perceber Eu estou a ler ainda A Bíblia Não estou a ler Nenhum livro islâmico Estou a ler ainda A Bíblia Estou a ler ainda A Bíblia A lei E os profetas Duraram Até João Leia Leia o que é Lei E Torah Taurat Lei E Taurat A Bíblia está a dizer Que O uso Do Taurat Como Um livro Digamos O livro De Taurat Usado Como Digamos O Alcerz Não é A base Do povo Israelita A Torah Este livro Chamado Taurat Deu-lhe As leis E este livro Foi muito forte Não é Foi usado Até chegar João Batista Estou a explicar Aqui até Palavras bíblicas Ainda não estou a explicar Palavras alcorânicas Palavras bíblicas Foi usado Foi usado Até João Batista O livro O Taurat Ainda tinha Muita força Perceberam Porque João Batista Não foi Mensageiro De Deus João Batista Foi apenas Um profeta De Deus Aqui Duas coisas Um É ser Profeta Outro É ser Mensageiro Pode ser Profeta E mensageiro Ao mesmo tempo Perceberam Portanto João Batista Foi um Profeta De Deus Por isso Que ele Usou O Taurat O Taurat Foi Digamos O Taurat Foi A base Para guiar O povo A base Que ele Usou A base Dele Foi o Taurat Por isso Que a Bíblia Está a dizer Que a lei Terminou Com João Batista Por quê? Quando Jesus Cristo Aparece Porque Jesus Cristo Foi um Profeta E mensageiro De Deus Mensageiro É aquele Que traz Mensagem De Deus Alguma Alguma Coisa Para Digamos Acabar Com isto E acabar Com aquilo Fazer isto Fazer Se porventura No passado Era proibido isto Deus Mandava o mensageiro Para dizer Que olha Isto O que Era proibido Agora Já passa A ser Permitido Então Jesus Cristo Teve este papel De Profeta E mensageiro E mensageiro Mensageiro Tinha que trazer Algumas leis Que pudessem Que tinham que trazer Algumas leis Que pudessem Acabar com Algumas coisas Que aconteciam Ou que haviam sido Prescritas No Taurat Por isso que A Bíblia está a dizer Que a lei Acabou Com João Batista Porque Jesus já vinha Trazer Algumas coisas Que Estariam Digamos Eram proibidas No tempo No tempo De Moisés Os profetas Terminaram também Com João Batista Atenção Profetas Para o povo De Israel Terminaram também Com o povo De Isto é Com a pessoa De João Batista A Bíblia Que está a dizer A lei E os profetas Expliquei a lei Agora vou explicar Os profetas Os profetas Terminaram com João Batista Quer dizer Esta coisa Dizer que É um profeta É um profeta É um profeta Termina Com João Batista Para o povo De Israel Depois de João Batista Não há mais Nenhum profeta Quem apareceu Depois de João Batista É Jesus Cristo Jesus Cristo Foi um profeta Simples Não Jesus Cristo Foi profeta E mensageiro De Deus Estas duas Categorias Eram de Jesus Cristo Agora Profeta Com profeta Ser chamado Profeta Profeta Termina Isso com João Batista Terminou Não há mais Ninguém que podia ser Que pudesse ser chamado Profeta Depois de Jesus Cristo Ter vindo Para o povo de Israel Ou ter vindo no Israel Ele passou a ser chamado Mensageiro Ou então Teve esta categoria De Mensageiro E profeta E profeta De Deus Mensageiro E profeta De Deus Ok Jorge Sotaco Parece que não está Para se ver bem É assim João Batista Foi apenas Um profeta João Batista Foi apenas Um profeta Não podia se chamar Mais profeta Alguém Fora de João Batista E esta categoria Termina Com João Batista Profeta Para o povo De Israel Esta categoria Termina Com João Batista Percebe? Quando Jesus Cristo Aparece Jesus Cristo Aparece como Profeta E mensageiro Como eu expliquei Que Jesus Cristo Trouxe o Evangelho O Evangelho Vinha limar Ainda Algumas Coisas Vinha limar Ainda Algumas Coisas Que Estavam Na Torah Na lei Não é? Portanto Jesus Cristo Trouxe o Evangelho E Jesus Cristo Foi o mensageiro E profeta De Deus Foi mensageiro E profeta De Deus Portanto Não se podia Chamar mais A ninguém De profeta Porque a profecia Terminou com João Batista Agora Aparece Jesus Cristo Jesus Cristo Assume estas duas Categorias De profeta E Mensageiro De E mensageiro De Deus Profeta E Mensageiro De Mensageiro De Deus Jesus Cristo Assume estas duas Categorias E ele funcionou Como profeta E mensageiro De Deus Para o povo De Israel Por isso Quando já estava Quando sentiu A incredulidade Do povo O que é que ele disse? Mateus 21 43 Ele disse Que o reino De Deus Servos Atirado E dado A uma outra Nação Que dê Os seus frutos O que quer dizer Que para o povo De Israel Jesus Cristo Era o encerramento De profeta E mensageiro Não poderia vir Mais nenhum Profeta E mensageiro Para o povo De Israel Ninguém mais Poderia ser Profeta E mensageiro Ninguém mais Poderia estar No Isto é Deus não poderia Enviar mais Ninguém Para o povo De Israel Como profeta E mensageiro Vamos para Mateus 23 Versículo 37 Mateus 23 Versículo 37 Para fazer-vos perceber Mateus 23 Versículo 37 Diz o seguinte Jerusalém Jerusalém Que matas Os profetas E apedrejas Os que te são enviados Quantas vezes Quis Ajuntar Os teus filhos Como a galinha Ajunta Os seus pintos Debaixo das asas E tu não quiseste Versículo 38 Diz Versículo 38 Diz Eis que a vossa casa Vai ficar-vos deserta Eis que a vossa casa Vai ficar-vos deserta Isto quem diz É Jesus Cristo Oh, que bom Jerusalém Percebeu Masha'allah Eis que a vossa casa Vocês matam os profetas Saibam que a vossa casa Vai-vos ficar deserta Deserta quer dizer Ninguém mais Será enviado Para aqui Como profeta E mensageiro De Deus Ninguém mais Porque Vocês matam os profetas Então Ninguém mais Será enviado Para aqui Como profeta E mensageiro De Deus Por isso que ele disse Jesus Cristo Disse De acordo com a Bíblia De acordo com a Bíblia Jesus Cristo Disse Que o reino de Deus Será tirado E dado A uma outra nação Portanto Esta categoria De profeta Terminou com João Batista Categoria de profeta E mensageiro Terminou com Jesus Cristo Jesus Cristo Foi o selo Da profecia Para o povo Israelita Selo da profecia E mensageirismo Para o povo Israelita Esta categoria Já estava a passar Para um outro povo Este povo É povo árabe Não é povo Digamos Não é um cacofilipe Não Só porque pegou Alguns versículos bíblicos E quer tentar Interpretar da sua forma Não Este povo Porque Abraão Nasceu Dois filhos Ismael E Isaac E se Jesus Cristo Disse que Esta Digamos O reino Estava a passar Para outro povo Este outro povo Não podia ser Nem a África Nem a Ásia Mas sim Isto é A África Europa Não Mas sim Devia ser Não é A própria Ásia Por onde Ibrahim Deixou As suas Frutas Ou então As suas Plantas Não é A profecia Dita por Jesus Cristo Porque nós sabemos De acordo com Relatos do Coran Allah Subhanahu wa ta'ala Enviou profetas Para todos os Povos Pois não Portanto Aqui estou a falar Desta palavra De Jesus Cristo Quando diz Que O reino de Deus Vos será tirado E dado A uma outra nação Então Esta outra nação É Arábia Não pode ser Um cacou Filipe Não Porque Profeta e mensageiro Terminou Jesus Cristo Profeta com profeta Terminou João Batista E agora Aparece Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Com a aparição De Muhammad Cumpre-se Esta palavra Cumpre-se O selo Da profecia E mensageirismo De Jesus Cristo Para o povo Israelita Muhammad Assume a profecia Como profeta De todas as nações Como profeta De todo o mundo O Muhammad Diga As pessoas Que eu sou O mensageiro De Allah Enviado Para todos Vos Má kána Muhammadun Aba Ahad Mirrijaliko Walaki Rasul Allah Wa khataman Nabiyyin A Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam É o selo Da profecia Não é pai De nenhum De vocês Todos Mas sim Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam É o selo Da profecia Profeta E mensageiro Termina Para todo o mundo Termina Com Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Ah Quem veio Depois De Jesus Quem veio Depois De Jesus E chamou-se Profeta Este foi um falso Profeta Para o povo De Israel Quem veio Depois De Jesus Atenção Estou a dizer Quem veio Depois De Jesus Para o povo De Israel E chamou-se Profeta Esta pessoa Não passa Mais Que falso Profeta Porque Jesus Disse Que a profecia Seria Ou então Este privilégio Seria mudado Para uma outra Nação Esta outra Nação É Arábia Portanto Quando aparece Isto é Depois da saída De Mohamed Passaram Vários Anos Isto é Depois da saída De Jesus Passaram Vários Anos Aparece Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Indicado Por Deus Para representar Ou então Para guiar Todas as nações Para guiar Todo o mundo Portanto Paulo Que se chamou Profeta Se não vão perceber Mal esta minha Mensagem Quando eu digo Depois de Jesus Que se chamou Profeta Paulo Que disse Que foi Profeta Sila Que disse Que foi Profeta Todos esses Vieram Depois de Jesus Então façam Tragam-me Resposta Vocês mesmos Se Paulo Veio Depois de Jesus No Israel Sila Veio Depois de Jesus E vários Outros Intitularam-se Profetas Depois de Jesus Enquanto Que o próprio Jesus Cristo Disse Que O reino Será Dado a uma outra Nação E eles Continuaram A se Auto-intitularem Profetas Não sei Se seriam Verdadeiros Profetas Ou não sei Se estariam Eles A cumprir Com aquilo Que Jesus Cristo Disse Portanto Cacou Filipe Cacou Filipe Não pode ser Profeta Porque O último Profeta Para o povo Israelita Foi João Batista O último Profeta E mensageiro Para o povo Israelita Foi Jesus Cristo O último Profeta Para a humanidade Foi Mohamed Sallallahu Aleyhi Wasallam Fish Persebir Jazakum Allahu Khairan Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Taufiq